Não banir o mundo, né? Nunca eu joguei de mundo. Parece fácil. Ih, rapaz, errei acontelado. Vou fazer o que eu falo pra vocês fazerem quando vocês tiverem contra o Renekton. Se o Olaf não tá level 6 ainda, você vai subir aqui e ajudar o seu amigo Renekton a divear. O segredo do Renekton é quando ele, ele sempre na maioria das vezes, o segredo de você jogar com o Renekton do seu time é que ele sempre vai pegar level 6 na frente, ou na maioria das vezes. Então, tipo, se você tiver a oportunidade de ir na lane do Renekton e divear o maluco assim, que eu acabei de fazer, você já tá estourando. O Nego disse que upa o W primeiro por causa do Yed, mas ele também joga com o pilão pra saber. Então, eu jogo de mundo jungle, mais ou menos, desde que você provavelmente nem jogava. Eu falei que eu nunca joguei com boneco, mas eu tô fazendo a build que ele fazia antigamente. Então, antes de você abrir a boca pra falar, tipo, que upa o W, que eu nunca joguei com o champion, você procura saber. Olha aí, eu tô me jogando. Será que eu sobo isso aqui? Acho que eu não devia ter pego isso, né? Eu acho que não. Eu sinto que não. Não adianta correr não, fio. Não beba um cerveja, gente. Faz mal. Baile de favela, 210 mil já. Baile de favela, dos menor preparado pra foda e cachota bela, vai. Nananana, 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 nananana. A música tá muito alta agora, nem puder. Como que é o nome do filho da mãe? Vila Marinho. Olha, é vila. Uou! Maravilha. Vem, velho! Feliz! Meu Deus, velho. Rato lo nois muito leve ali, velho. Que isso, mano. Não! Mulher! Que maluco! Ah! Que filha da puta, mano! Ó eu, filha da puta Começa a remexer aí, parceiro Ô novinha, ô novinha, ô novinha, vem aqui novinha Você é tudo de bom, vem cá, velho Só a boquinha aqui, filhão, ó, cadê a boquinha? Cadê a boquinha? Ô novinha, ô novinha, ô no-o-o-o-o-o-o-o De bom Cabelos ressecados e sem brilho Cabelos ressecados e sem brilho, o novo combo de colestão Ação do MC Rodolfino Ha! 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 Paparasita de orinóis Real Baby Boys Toma o Execute, os varões se fodidos Ah, o moleque é liso Paga pra ver, estou ao vivo aqui pra te dizer O que? Fala aí pra vocês o que? O que? Pra Parana se está de olho em quem? Está de olho em nós agora Boa fase o que? Aprova a pós Como tu ou tudo o que? Faço batida Os moleque, o que? Fala vocês aí Eu quero saber de vocês Só quero que lá fora ali Como lá fora, fala aí Ah! Ha! 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 A pior barreira mesmo é autoestima, tá ligado, mano? O cara te empurra pra baixo mesmo, pra você não acreditar, tá ligado? E a música, tá ligado, né? Stream foi a minha ferramenta que eu encontrei pra mostrar a boca da minha verdade, tá ligado? Mas você acha que os streamers, os malucos mais ricos, os youtubers, vem tudo aqui, né, tio? Não, os melhores streamers saem da onde? Da quebrada, né, tio? O RTT é da onde? Rio de Janeiro, eu sou da onde? Ceariba, tio, sabe como é que é, né? Picoca é da onde? Pavela do Nordeste também, meu. Esse bagulho aqui, ó, via pra casa, chegava em casa da escola, ia se trocar, meu sonho era ser streamers profissional, ajudar a minha família. Isso aí, ó, a rapaziada do LoL vai se, mano, se identificar, tá ligado? É, isso aí mesmo, mano. Contra a BNG será um, dois, três, braão! Se quiser, a gente faz uma de rapper aqui, ó, MC Guimê também, filho. Tá achando que só você tem isso aí, ô, MC Guimê, filha da puta? O bagulho de ser um maluco zica da quebrada, você tem uns acessórios zica também, né, tá ligado, tio? Ó, você já coloca aquele bagulho aqui, dá uma puxada e já, ó, sumemo, meu. Vai segurando, cuirão. Ah, na pista tu arrasa a minha piroca, ô, crela. Pro Instagram, close. É, lá comenta, eu faço. Não zoa a música não, cara, minha família conhece muito a minha realidade dessa música. Pô, cara, não tô zoando a música, velho. Tô só causando, né, velho. Nada contra quem é da favela, mano. Eu cheguei, ó, eu vim lá de baixo. Deixa eu fazer uma música aqui, tirar aqui, falar sério. Maluco, eu vim lá de baixo mesmo fora, eu vi todos os meus amigos serem presos, né, rapaziada que eu conhecia desde moleque. Nego ser preso, nego morrer, ia acordar ter nego na frente da minha casa, morto. Já vi nego, mano, abri aqui a porta pra comprar o pão, você fala, eita, cuzão, o que é isso aqui? O maluco na minha calçada, tipo, você acha que a realidade de onde você veio e de onde a sua família é muito diferente da minha? Você acha que eu fui criado no leite com pera e a minha casa era tranquilão? Porra, moleque, já vi policial descer chutando neguinho na minha rua já, mano. O bagulho é louco, né? Eu não nasci em prédio tomando leite com pera, nem com a minha mãezinha limpando meu cu, não, velho. O bagulho é louco, velho. De onde eu venho, fião, o bagulho é louco. É round de faca todo jogo, fi. Todo dia morria um na vaca. Tá achando que o bagulho é louco? É, fi, segurando. É, tu já se imaginou o velho, feinho, caduco? Cara, eu não imagino o velho, feinho e caduco, não, velho. Porque quando eu arrumar um mês de Azuba, eu já vou fazer umas três partes, velho. Vou começar a usar aparelho, vou comer todo mundo aí. Inclusive, se você tiver irmã, já tranca ela dentro de casa aí, fi. Porque daqui a um ano, vai chegar em casa com um descrito Vral nela. Você já tá ligado, né, quem que foi.